Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pera de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aparenta levantar E agora diz que tem pera de mim O meu mundo cair O meu mundo cair E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pera de mim E agora diz que tem pera de mim O meu mundo cair Eu que aparenta levantar E agora diz que tem pera de mim E agora diz que tem pera de mim